Música Lembra do que pensou na última vez Deixou de ajudar Essa eu não entrei a aguentar Quase que desistiu Sei lá, sei lá, vai te testar Pra ver se você se entrega nesse tubilhão Sem isolar, fora de estar E do caminho perigoso Acha essa ação A gente só sabe quanto pra saber Quando eu não tenho Um avião Deixou de ajudar Você vai sorrir Forar no equilíbrio Pra te ser maior Vem sempre mais Sem imaginais A gente não precisa Ninguém parece ajudar Hoje eu sei, sempre serão de um homem de agronear Não é mesmo que a gente falava na hora dessas Hoje eu não queria me gostar Corte a pessoa, recebe o senhor Jura, jura, hoje eu ver amanhã Vem se me faz, se eu reparte mais A gente não precisa pegar, ninguém para se ajudar Mas eu sei, sempre serão de um homem de agronear Vem se me faz, se eu reparte mais Mais perto de novo o começo Perfeição, recebe o senhor Jura, jura, hoje eu ver amanhã Vem se me faz, se eu reparte mais A gente não precisa pegar, ninguém para se ajudar Mas eu sei, sempre serão de uma melhor companhia Vem se me faz, se eu reparte mais A gente não precisa pegar, ninguém para se ajudar Mas eu sei, sempre serão de uma melhor companhia A gente não precisa pegar, ninguém para se ajudar A gente não precisa pegar, ninguém para se ajudar